Maggie, menina, Lola e Lesse, Tiana e Zoe. Nomes diferentes, cores diferentes, uns nervosinhos, outros nem tanto. Eles são as típicas misturinhas de raças que a gente conhece bem como vira-lata. São únicos, plurais e são muitos. Tem cadela motoqueira, outra de saia rendada e até abelhinhas. Aqui, muita facilidade para ser feliz e muitas histórias de transformação também. Uma delas da menina, que teve a chance de uma vida nova com a Viviane. A menina foi deixada amarrada na minha lixeira, tem mais ou menos um ano e meio. Na época eu procurei a delegacia de proteção animal, a gente fez um boletim de ocorrência, mas não consegui encontrar. Eu já sou tutora de outros dez animais. Então, assim, todo dia com a menina é um desafio. Tem a faísca, que foi deixada para morrer, mas encontrou gente que cura. A faísca foi encontrada atropelada. Ela estava largada no meio de umas caixas ali no Balneário Minha Ponte. E a dona do abrigo, a Lívia, que veio a falecer de Covid um pouco depois, ela resgatou. Aí a faísca foi, fez cirurgia de coluna, porque a coluna estava quebrada, né? Arrumou a coluninha dela. E eu, depois da cirurgia, eu dei lá o temporário e acabei adotando depois do tempo. Muitos aqui carregam cicatrizes de dias ruins. A amoremio foi muito maltratada, mas hoje vive o amor pleno como uma abelhinha. O carro parou na rua e tirou ela do carro, né? E eu pensei que eles estavam levando ela para passear, mas na verdade ele deixou ela na praça Cartier, perto de onde eu moro, voltou para o carro, acelerou e foi embora. Aí me deu aquele desespero, ela ficou chorando, gritando, ninguém sabia o que fazer. Eu implorando para alguém levar, ninguém levava. Acabou que eu levei. Todas essas histórias se juntaram num dia de parque, durante o encontro de cães de raça não definida, o nosso Viralata. Uma ideia que começou com a Anastácia. Começou numa conversa entre amigos, a gente não tinha um espaço para levar o nosso Viralata. Estavam surgindo muitos grupos, eventos de todas as raças e brincando a gente tentou reunir. E foi muito maior do que a gente imaginava. Então assim nasceu a nossa comunidade. O evento reuniu vários parceiros, entre ONGs, empresas e voluntários, que fazem a diferença na vida desses bichinhos. A gente dá o destaque para o Viralata e nisso a gente tem espaço para falar sobre abandono, castração, projetos sociais. Então a gente usa essa visibilidade também para fazer o bem. E na nossa comunidade, no dia a dia, a gente já faz alguns trabalhos de conscientização. Pessoas passaram a adotar Viralatas depois de ver que realmente podem ser bonitos, amorosos. Esse é o quarto encontro de Viralatas promovido por essa comunidade que nasceu há um ano. A ideia aqui é reunir essa turminha, compartilhar histórias e orientar as pessoas sobre os cuidados com os animais e principalmente sobre a adoção responsável. Quando a gente vai adotar um animal, a gente tem que ter completa noção de que a gente vai ter aquele animal para o resto da vida dele. Então assim, eu sempre falo até para os meus clientes mesmo, se vocês veem um animal e querem resgatar ele, entenda que ele vai viver pelo menos uns 13 anos. Então entenda que você tem que estar preparado para cuidar de um animal por 13 anos. Não é simplesmente tirar ele da rua e colocar ele dentro da sua casa e não fornecer um bem-estar para ele. O veterinário reforça que grande parte dos cães Viralatas têm mais resistência mesmo, mas demandam os mesmos cuidados de um animal como pedigree, que é quando a raça é comprovada. Você vai ter um animal com menos doenças, com menos problemas, com certeza, mas ainda assim precisa ser feito vacina, ainda assim precisa ser feita vermificação e proteção contra púgica rapática, é muito importante. Caramelo ou não, acanhados ou sem vergonha, a verdade é que um cachorro é a materialização do amor. É um amor que é incondicional, não existe, o cachorro está sempre ali para você, está sempre dando amor.